A maior atleta olímpica brasileira de todos os tempos é uma mulher negra. E isso importa. Representatividade importa. Importa que Repeca tenha superado dois homens brancos que faziam esporte de elite à vela, com cinco medalhas. Agora ela tem seis. Importa que ela seja periférica. Importa porque isso avisa pra gente que com um pouquinho de investimento a gente conquista universos. Imagina com um monte de investimento. Importa o bolso-atleta. Importa que o Estado ofereça esporte como direito básico universal. Importa esportes em todos os lugares do Brasil. Importa que a gente veja a nossa bandeira acima de duas bandeiras de um país imperialista, como é os Estados Unidos. Importa que a Rebeca tenha cantado o hino com orgulho, o hino de um país que mata o povo negro diariamente no ritmo de uma guerra. Importa que a gente pense a respeito de todas essas coisas, com uma conquista tão impossível como essa da Rebeca. Ela ficou acima da Simone Bairros. E quando ela ganhou em Tóquio, disseram que ela só ganhou ouro porque a Simone não estava lá. Importa que ela tenha ganho da melhor atleta de todos os tempos, a Simone Bairros. Importa tudo isso, gente, pra que a gente se constitua como nação. Viva o Bolsa Atleta, viva o Brasil das periferias, viva as mães pretas, porque sem elas não haveria Rebeca e não haveria Brasil. Viva a cultura das frestas, viva esse Brasil que representa a gente tão maravilhosamente bem, mesmo sendo oprimido em doses tão colossais. Vai, Rebeca! Uau!